Ela prometeu e voltou, Ludmilla tá aqui de volta agora pra gente falar de Olimpíadas, a gente começa falando de skate. De skate que é uma promessa de medalha aí pro Brasil, né Thaís, agora em Paris. E hoje, olha só, também é dia mundial do skate e teve notícia boa pro time Brasil. Mais brasileiras tiveram vaga confirmada lá em Paris. As skatistas Dora Varela e a Raika Ventura se garantiram nas disputas do skatepark. Elas preencheram duas das três vagas pertencentes ao Brasil na modalidade lá em Paris. A vaga restante, ainda falta uma, vai ser definida até domingo no fim do classificatório lá na Hungria e vai ficar ali na disputa, né, entre a Indiara Asp ou a Isadora Pacheco. E ainda falando de tênis, a gente teve... De tênis não, de skate. De skate, perdão, a gente fala de tênis daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Ainda falando de skate, a gente teve brasileiras confirmadas na categoria Street Skate também nessa sexta-feira. Pamela Rosa e a Gabi Mazeto vão se juntar à nossa fadinha Raissa Leal em Paris. As skatistas garantiram vaga com os resultados da primeira fase do torneio qualificatório que acontece em Budapeste. Essa vai ser a primeira Olimpíada da Gabi Mazeto. Postou um vídeo super emocionada. A Pamela já disputou a Olimpíada de Tóquio, ficou na décima colocação. E a Raissa Leal foi nossa medalhista, né? Sim, é uma... Todas as grandes promessas, né? 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 Obrigado.